Tu pega o jornal do Brasil, lá tinha um jornal chamado Zero Hora, tem ainda até hoje, jornal secular e tudo mais, era um jornal desse tamanho, hoje não chega a 20 páginas, e quando a gente falava, olha, vocês tem que repensar o jornal, versão mobile, versão, sei lá, alguma coisa, mas não é pegar o jornal mobile e fazer a minha versão em app igual, não, é assim, a versão mobile, bom, aqui, se eu clicar nisso aqui, tem um vídeo, tem um infográfico que se mexe, tem materiais digitais, não é tu pegar aquela peça que tá off e transformar ela em um, só botar ali, não, é adaptar ela pra um, o que acontece, jornal, não, não, a gente tem assinantes e anunciantes, a nossa página custa 7 mil euros, tá bom, hoje tu não vende mais anúncio e página, e a todos os assinantes ou cancelaram ou morreram, ninguém de 20 anos vai fazer uma assinatura de jornal, não existe fake news na mídia tradicional, tem um caso que é secular, que é um americano, numa rádio, narrando a invasão dos aliens aos Estados Unidos, a pessoa sai pra rua, compra arma, gente que se matou e tudo mais, e era um programa de rádio, a fake news sempre existiu, o que acontece é, com a, o que eu falei, a rede social tem o lado bom e o lado ruim, com a redemocratização da fala, do lugar de fala que a gente fala no Brasil, ou seja, as pessoas tem lugar de fala agora, o que elas não tinham, quem pensa bobagem e antes não tinha o que falar, agora tem, e pelo algoritmo das redes sociais, eles juntam os loucos.